Não adianta, dá o pão só pra Jesus, ele quer te abraçar, esse amém de coração, ele faz morada. Ele é o teu amigo, ele também é o teu irmão, aleluia, aleluia. Jesus falou, ele vai para o céu, vai preparar lugar pra levar por você. Jesus falou, ele vai cumprir, ele vai para o céu, vai preparar lugar pra levar o povo seu. Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus, aleluia, dá glória a Deus. Jesus também falou, que o dia voltará, pra levar o povo seu, pra morar na mação celestial. Jesus falou, ele vai cumprir, vai preparar lugar pra levar o povo seu, pra morar na mação celestial. Jesus falou, agora Deus, meu irmão, dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus. Jesus falou, meu irmão, dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus, aleluia, dá glória a Deus. Jesus é rei, ele é rei. Jesus é rei, meu irmão, dá glória a Deus.